Vou pôr no pratinho, vou pôr uma pimentinha em cima pra enfeitar e tirar a pontinha, olha só Olha, maldade promete, hein? Olá meninas e meninos, a nós de novo? É, de novo, segunda-feira chuvosa, 30 de maio Agora são quase 5 horas da tarde E nós estamos em mais um vídeo, hein? O quarto ou o quinto? Sei lá, não sei lá Perdi as contas em algum lugar Enfim, hoje nós estamos produzindo muitos vídeos legais E hoje eu vim trazer, porque assim, eu ia, foi lá no dia ensolarado E o tomate tava na promoção, e os tomates, não era tomate, ia ser os tomatão Na hora que eu vi os tomatão, eu falei, eu vou ensinar tomate recheado Temos que ensinar Gente, eu vou ensinar tomate recheado com 3 queijos Mas vocês podem pôr de frango, de presunto e queijo, de ricota Do que vocês gostarem e a sua família gostar Exatamente Eu vou fazer 3 queijos, pra ficar bem chato Então vamos, que eu estou muito ansiosa Ai, eu também, tô com vontade de comer esse daí Que denso, então vamos, vamos Então vamos lá, gente Os tomates lavados, eu deixei eles de ponta cabeça, por quê? Eu abri, cortei e ranquei a semente Eu vou mostrar que eu deixei um pra vocês verem Os meus outros estão todos aqui A polpa que vocês tiram, vocês podem pôr molho, bater no liquidificador, fazer molho Sabe, pra fazer pizza, molho de pizza, vocês podem usar Então aqui, ó Viu? Câmera Chegou? Aham Deixa eu mostrar assim Nós vamos cortar essa partezinha assim, ó Gente, eu uso uma faca que não tenha ponta, porque senão isso aqui escorrega e vai na tua mão, tá? Exatamente Usa faca sem ponta Aí a gente vai vir cutucando assim, ó Vamos lá, ó Cutucando devagar, porque tua mãozinha está ali, logo ali, ó Nós vamos fazendo assim Tá vindo na minha toalha, ó E nós vamos depois usar a colher pra cavucar o restante Deixa eu tirar essa parte do meu linha Gente, olha o tamanho dos tomates, que linho Vocês vão usar um tomatão assim, ó Compensa Mesmo quem não achar tomatão e quiser fazer, faz com tomatinho É com a colher, eu ia falar com a tesoura, vai vendo? Uhum Com a colher a gente vai cutucando dos ladinhos assim, pra tirar, ó Tá vendo? Dá pra ver? Dá, dá pra ver Ó Super fácil, ó, gente, ó Aí tira Com isso daqui, gente, a gente pode fazer molho, né? Uhum Bate no liquidificador e faz um molho maravilhoso, gente Usa pra pizza, pra lanche Enfim Deixa eu fazer um tomate agora Não é só chover mais, ó Hoje é dia da chuva Lembrando, gente, essa receita dá seis tomates grandão Tá vendo ali? É Aí vocês fazem, né? Bom, aqui eu tenho Voltando Aqui eu tenho Trezentas gramas de queijo Eu tô usando dois tipos de queijos aqui O provolone, que é esse que tem a casquinha, dá pra ver? Dá E o mussarela, que é o mais clarinho Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu ralei e misturei junto Tá vendo? Esse que tem pontinho assim é o provolone E o queijo mussarela Aí no caso, vocês vão usar o queijo que vocês gostarem É que esses dois não tinham misturado um com o outro, gente Um copo de requeijão Que chato, né? Porque o requeijão vai dar a cremosidade que a gente quer aqui dentro Né? Exatamente Que chato, né? Quem quiser, Ademão, eu queria fazer de frango Frango com requeijãozinho pra deixar aquela cremosidade Uhum Né? Isso Aí coloca frango, requeijão A não ser que você não goste de requeijão, né, gente Aí você pode estar usando Também pode pegar a mussarela pra pôr por cima Pode estar colocando ou iogurte ou creme de leite É, também Quem não gostar de requeijão, tá legal? Tá Meleco Agora aqui a gente vai envolver, sabe? Que chato, né? Olha lá, nós vamos pegar aquela bolinha de requeijão E fazer ela brincar com os outros queijos Chato assim Fazer amizade, se misturar Olha lá, se socializa aí com os outros queijos Tá vendo? Quando você coloca o requeijão, ele já não Ele diminui aquele volume que tem de queijo aqui Exatamente, que é essa a ideia Essa é a ideia nossa Quando isso for pro forno, vocês imaginam Ai, meu Deus Aqui vai virar um vulcão de requeijo Nossa Senhora Ó É só isso daqui, gente, mais nada Ó Vira essa bola, assim Quem quiser mais mole ainda, pode pôr creme de leite Mas eu quero assim, desse jeito Senão vai ficar muito Líquido lá dentro Vai E não é o que a gente quer Deixa eu pegar outra colher agora Nós vamos ter que rechear eles Deixa eu pôr pra cá por enquanto Ai, eu precisava da minha assadeira Porque a gente esqueceu É, eu esqueci Ah, esse queijo aqui, gente, eu tô reservando ele pra gente pôr em cima Isso, dá mais ou menos umas 50 gramas, tá? Bom, eu vou ter que achar minha assadeira pra pôr, mas eu vou fazer aqui pra vocês verem Eu vou colocar azeite dentro De todos eles, tá? Só um pouquinho, gente, só pra dar uma frescurite Vamos colocar... Vamos colocar... Vescurite nada, gente Vai dar um sabor a isso Ó, uma pimentinha aqui dentro Se você gostar, se você não gostar Não tem necessidade Não Hum 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 Ah, que chato Tá ruim, hein? Muito Agora é muito chato Nós vamos pegar isso daqui E vamos colocar dentro do tomate Assim mesmo, ó Olha lá que chato, olha Olha que chato Tá vendo? Olha isso Caram Vamos ver, eu vou colocar nos outros Aí o que sobrar depois eu aperto pra pôr mais Exato Porque vocês tem meio que dividir pra não ficar tomate sem, né? Ó É pelo tamanho do tomate Tá dando duas colheres pra cada uma Olha que delícia Nossa Essa é a colher de sobremesa Olha isso, olha isso, olha isso E aperta, viu, gente? É porque ele vai derreter, tá, gente? Ó Ó Rui? Péssimo Vocês imaginam o que vai vir de maldade, né? Quero dizer, né? Uhum Ó Só aí pegando e apertando, assim Isso aqui até transborda ele, ó É, deu uma transbordadinha Mas ainda tem bastante recheio Ó E é tomate grande, tá, gente? Que eu tô usando não é pequenininho, não? Não, vocês tão vendo o tamanho do tomate, né? É Ó Aí Dá pra ver? Ó Que eu danço com a mão pra lá pra pegar recheio Não, não, dá pra ver Ó Tem segredo, aqui é só rechear Se tivesse mais um tomate, daria Daria mesmo Vou colocar nesse que ficou Parece que ficou faltando, né? Sei lá É, sabe assim? Tá Né? Ficou meio faltando ali Que chato Vamos tomar um pouquinho nos olhos, né? Que que é isso? Gente, eu adoro tomate recheado Minha mãe, uma vez, quando eu era criança Ela tinha feito Mas ela fez um frio Pra comer frio, assim, sabe? Ela colocou Ervilha Ela fez tipo um salpicãozinho E colocou dentro Ficou bom também Ficou Pra comer frio Deve ter ficado, né? Porque eu não tava lá Não, eu era criança Eu lembro que era muito bom Agora eu vou falar Pra eu pegar minha forma Porque eu vou polvilhar em cima E já vem Aguenta aí Aguenta aí Que ela vai lavar a mão E nós vamos pegar a forma Aguenta aí Voltamos Voltamos Gente, coloquei só papel alumínio Porque Pra não ficar fazendo zona na forma Só A gente tira papel alumínio A forma embaixo tá limpa Então vamos lá Acompanha aí Vamos acompanhar Deixa eu pôr pra cá E pôr os tomates pra lá Opa Um tomate dançou Eu coloquei um pouquinho de azeite Aqui no fundo Isso Tá Quem quiser cortar a bundinha dele Pra não ficar meio tombado assim Pode Mas eu não vou não Vou deixar eles assim mesmo Sabe aqui embaixo, gente? Aqui ó Quem quiser fazer um cortezinho Pode, tá? Mas pra mim É, porque eles estavam grandinhos Até que deu Agora que chato Nós vamos colocar Mussarela por cima, gente Mussarela e provolone É, aquele pouquinho que a gente resolveu Uma cinquentinha gramas Lembra que a gente falou? É Um pouquinho Pra ficar bem chato Ficar aquela corzinha em cima Bem E esse negócio Babar muito É Fora que eu tô derrubando metade fora É, exato Pra ficar puxando Sabe aquela coisa puxante? É, né? Bem ruim É, né? Ó Aí Quem quiser pode pôr o orégano Pronto Não, não tô Deixa eu pegar meu orégano Bonitinho, tá? Tá lindo Vou pôr um pouquinho de orégano Isso é a gosto Quem não gostar não põe Ó Muito bom E agora, gente Forno pré-aquecido Mais ou menos, gente Até derreter esse queijo só Vai dar uns 10 minutinhos Vai ficar lá uns 10 minutinhos Como eu esqueci de pré-aquecer meu forno Capaz de ficar um pouquinho a mais É, quantos graus forno? 180 graus 180 graus, gente Então Até já, gente Vai pro forno Venta aí Então até já, gente Abraço Então, olha esse aqui, gente Com meio tombadinho Olha os tragos Olha aquilo ali Olha aquilo ali Ó Eu vou pôr no pratinho Eu vou pôr uma pimentinha Em cima Pra enfeitar e tirar fotinho Mas olha só isso Olha Hum Maldade promete, hein Até Aí, gente Qual que você quer que pôr no pratinho, hein? É Porque o maior Vocês estão botando Olha, gente Olha, gente Olha, olha Aí, pra ficar bonitinho É Tá aqui Olha a chiqueteza Olha a chiqueteza Aqui, gente Mostra aqui É pimenta biquinho Ela não arde Lembra que minha mãe veio no churrasco? Ela trouxe, ó Não arde Essa pimenta é uma delícia E é muito boa mesmo, gente Ó Eu vou pôr aqui em cima pra enfeitar Só pra enfeitar Mas pra fazer uma frescurinha Dá pra afundar ela um pouquinho Aí Aí Aí, pra ficar mais legalzinho E ficar bonitinha Vou pegar uma cebola É salsinha essa aqui, gente Salsinha fresca, ó Hum, olha isso, gente Por cima aí? É pra cima? É aproximado É pra cima, mãe É pra cima Ó Muito bom E agora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha isso Eu vou ter que tirar fotinho, gente Peraí, eu vou cortar mais Tá bom assim Deixa eu tirar fotinho Peraí, gente Vou tirar fotinho Vou tirar fotinho Vou tirar, ó Peraí, vira, 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 vira Olha Aqueles correndo Meu Deus do céu Então vamos às primeiras maldades? Vamos, vamos Luan Victor Luan Victor Peraí, gente Olha lá Nossa, mãe do céu O Ian tá feliz Puxa, puxa Puxa, puxa Vai até lá em cima Puxa, puxa Puxa, puxa Nossa, mãe do céu É, vocês vão comendo O queijinho com o tomatinho Queijinho e tomatinho Queijinho e tomatinho Queijinho e tomatinho Hum Então, nossa próxima maldade vai Hum Pra Solange Madá Hum Pros potocos Pro maridão Olha lá, ó Ó Hum Olha aquilo, gente Ah, quem quiser pode pôr sal dentro do tomate Mas como o provolone é bem salgadinho Por isso que eu não polvilhei nada de sal dentro Tá legal, gente? Agora vamos pra Madá e família Madá e família Olha aquele queijo Meu Deus Puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa Hum Lembrando que quem quiser maldade Tem que escrever aqui nos comentários Eu quero maldade, tá? Dolores Rodrigues Duarte A Dolores Beijinhos Fazia tempo que não saia Põe a Dolores É com pimentinha e tudo Ó Ai, ai Nossa, gente Esse queijo Bonha Canal em casa Ana Nery Beijinho pro Nicolas Maridão Pra Ana Nery Ah, pra mim Nossa, gente Nossa, gente Tá divino, gente Sério E esse azeitinho dentro dele Acredite Próxima vítima Ana Paula Fernandes Ana Paula Maldade 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 Se você gostou Se você gostou Dá o joinha Pra ajudar o nosso canal Seu joinha é muito importante Aqui no nosso canal Muito, gente Muito importante Teu joinha Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Com seus amigos Chame os amigos pro canal Pra aqueles que não conhecem Passar a conhecer o nosso canal Obrigado pela divulgação Que eu vejo no Facebook Que o pessoal compartilha Obrigado pelo carinho Eu ia ali fazendo gracinha Ai, ai Ai, ai Perdi até o rumo De onde eu tava Então Se inscreva Se não for inscrito Um beijo E... Ah, se eu estou salivando Mas ainda bem que eu estou salivando Eu vou comer, né Beijos pra todos vocês E até a próxima Tchau Quer falar? Tchau Tchau Tchau